Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma das nossas webinárias. É uma webinária formada por um consórcio de federadas. Nós hoje temos o prazer de ter conosco o professor Fabrício Costa, que é professor livre docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chefe do Serviço de Utossonografia do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, membro do board da International Society of Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, ISUOG, e ele esteve por muito tempo em Melbourne. Então, é um especialista nessa parte de rastreamento do primeiro trimestre, um grande amigo nosso, uma pessoa que temos muita admiração. Nós convidamos para presidir, então, essa webinar, o professor Evaldo Trajano, que é diretor da Nexus, curso de ultrassonografia. Muito obrigado pela presença de todos. Vou passar a palavra para o professor Evaldo. Boa noite, Renato. Boa noite, Fabrício. Primeiro, quero agradecer. Prazer enorme estar aqui participando dessa webinar, elencada pelas federadas da FEBRASO. A Renata é um dos mentores dessa iniciativa. Belas webinars toda semana, com conteúdo científico muito interessante, muito importante para a formação do toque ginecologista. E hoje, nada melhor do que estar com o nosso amigo e irmão, Fabrício Costa, uma das referências mundiais em ultrassonografia, abordando um dos temas importantes na nossa propriedade, que é o rastreamento do primeiro trimestre da gestação. Não tem dúvida que, nos últimos 20 anos, esse período da gestação foi o que mais avançou. Isso, principalmente, pelos marcadores consistentes que surgiram na década de 90, o que fez com que todo mundo incorporasse esse exame a sua rotina. Consequentemente, formou-se um grande banco de dados, tivemos importantes avanços científicos, importantes avanços tecnológicos, e uma evolução muito grande nesse período de gestação. Obviamente, isso tem um ônus e um bônus. O ônus é, esse é um período que nos traz grandes informações, é o pontapé inicial do pré-natal da paciente em relação ao direcionamento de riscos. E o bônus é que, cada vez mais, esse exame assume uma complexidade muito grande do ponto de vista técnico. Então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Fabrício, que vai nos falar sobre o rastreamento pré-natal no primeiro trimestre. O Fabrício vai abordar, depois nós vamos abrir para discussões. A gente solicita para vocês que nos enviem as perguntas aqui no Q&A, para que a gente possa passar para o professor Fabrício, e a gente possa iniciar a discussão. Mais uma vez, Renato, obrigado. Fabrício, por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Renato e Evaldo, pelo convite, e também às federadas. Então, como falado, nós vamos conversar sobre rastreamento pré-natal no primeiro trimestre. E o meu objetivo é dar uma abordagem bem prática para aquilo que o ginecologista vai ver no consultório. Bom, primeiramente, quando a paciente inicia a gestação, existe uma série de opções de rastreamento e diagnóstico pré-natal. E nós temos que saber o que essas opções são, o que elas podem nos dar, e a forma que a gente vai orientar os nossos pacientes a realizar esses exames de rastreamento, ou eventualmente diagnóstico, e também a forma de interpretar esses exames. Como o Evaldo mencionou, existe uma evolução bastante importante do rastreamento pré-natal, principalmente a partir do ano 2000, a partir do século XXI, mas o diagnóstico pré-natal, ele é antigo, ele tem quase a minha idade. Eu sou de 1971, ele iniciou em 1970, com a amniocentese diagnóstica, depois da década de 80, a biópsia de Vila Ucorial, nos anos 90, o ultrassomorfológico de segundo trimestre, e também o início do ultrassomorfológico de primeiro trimestre, e a sua utilidade em grande monta é a partir do ano 2000, na maioria dos lugares do mundo, até a gente chegar no final de 2011, aqui para nós no Brasil, em 2013, 2014, a disponibilizar do teste pré-natal não invasivo, e as suas evoluções que chegam até o momento atual. Bom, os guidelines internacionais e nacionais nos recomendam oferecer rastreamento pré-natal para neoploidia para toda gestante, mas a gente tem que lembrar que isso não é compulsório. Depois desse oferecimento, algumas pacientes, talvez a minoria delas, vão optar pela não realização de um rastreamento para neoploidias, que no caso daquela paciente, daquela família, talvez não seja importante, e essa decisão tem que ser uma decisão informada. Algumas pacientes, elas vão escolher, ao invés de um exame de rastreamento, um exame diagnóstico, como primeira abordagem, através de uma biópsia de vilucorial e a minocentese. No meu serviço, principalmente na Austrália, a gente atendia um grande número de profissionais de saúde, cientistas, geneticistas, médicos, pediatras, ou de unidade neonatal, que decidiam, por conhecer bastante, eventualmente, os riscos, por serem preocupadas com isso, ao invés de realizar um rastreamento, e direto, por exame diagnóstico, através de biópsia de vilucorial ou a minocentese. E depois de aconselhamento, se essa é a decisão da paciente e do casal, isso é apropriado, sem dúvida, com a paciente conhecendo os riscos e benefícios para isso. Mas, a maioria das nossas pacientes vão escolher realizar o rastreamento de primeiro trimestre, que, no caso do Brasil, ele é principalmente o rastreamento baseado em translucência no cal, mas eu também vou conversar com vocês sobre bioquímica, e o nosso teste mais novo, que é o teste pré-natal não invasivo, ou NIPT. Bom, até não muito tempo atrás, o ultrassom, sem dúvida, era a grande janela para o útero, para a gente ver o que estava acontecendo com o feto, mas a partir do desenvolvimento dos testes bioquímicos e, principalmente, com o desenvolvimento do NIPT, o sangue materno também se tornou uma janela para a avaliação do feto em termos de genética. Mas, por que rastrear? Acho que essa é uma grande pergunta. Todo obstetra, ele se deparou, ou vai se deparar, na sua carreira, com casos de aneoploidia. Por quê? Porque eles são frequentes. Mais ou menos 1 em 300 gestações tem uma alteração cromossômica. A maioria das vezes, essas alterações cromossômicas, em cerca de 85% dos casos, elas são restritas naquilo que a gente chama de aneoploidias maiores, devido a sua frequência, que é a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 18, a trissomia do cromossomo 13 e alterações do cromossomo sexuais e a principal delas é a síndrome de Turner. Claro que a maioria desses casos vão ser de síndrome de Down e o seu risco dessas aneoploidias maiores, do 21, do 18, do 13, aumenta à medida que aumenta a idade materna. Então, aqui é uma representação, em termos percentuais, dessas aneoploidias. Pela sua frequência, todo teste de rastreamento, ele tem que ser muito bom na detecção da síndrome de Down, mas também muito bom na detecção da trissomia do 18, do 13 e da síndrome de Turner. Somente cerca de 15% das alterações cromossômicas, elas são consideradas atípicas, ou seja, acontecem naqueles cromossomos fora desses cinco, na verdade, cromossomos principais, que são as aneoploidias maiores e os cromossomos sexuais. Ou seja, se eu tiver uma boa cobertura no meu rastreamento para esses cromossomos, sem dúvida, eu tenho um bom teste de rastreamento e é isso que a gente vai ver com maior detalhe. Um outro fator importante, e isso é importante no aconselhamento, é muito mais comum nós nos depararmos com uma aneoploidia maior no primeiro trimestre da gestação do que no momento do nascimento. Vocês veem que a incidência das aneoploidias, ela cai bastante no momento do nascimento. Por quê? Porque perdas espontâneas são extremamente comuns nesses casos e se eu detecto uma aneoploidia maior, isso tem que fazer parte do aconselhamento. Cerca de 30% das gestações confiadas com síndrome de Down, elas têm abortamento espontâneo, e isso pode chegar a 80% nos casos da trissomia do 13 e do 18. E claro que nesse aconselhamento, a gente tem que, na realização do diagnóstico, as pacientes têm que ser informadas que a trissomia do 18 e do 13 são condições incompatíveis com a vida e que a trissomia do 21, apesar da sua maioria das vezes ser compatível com a vida, 100% dessas crianças vão ter algum grau de retardo mental e eventualmente alguma malformação congênita. No caso de síndrome de Down, cerca de 50% dos fetos e crianças com síndrome de Down, eles têm uma malformação cardíaca congênita, por exemplo. Bom, então por que realizar o rastreamento? Quando eu fiz residência, e talvez tenha sido uma época parecida com o Evaldo, e o Renato é mais velho, né, Evaldo? Então o Renato fez um pouquinho depois, mas todos nós nos oferecíamos amniocentese diagnóstica para toda paciente com idade materna avançada, com idade materna acima dos 35 anos. Mas, esse rastreamento não era efetivo em termos populacionais, porque a grande maioria dos casos de síndrome de Down, ele acontece em pacientes com menos de 35 anos de idade. Por quê? Porque elas têm mais gestações. Então isso é uma coisa óbvia. Se eu oferecesse amniocentese somente para as pacientes acima de 35 anos, o diagnóstico de síndrome de Down aconteceria em somente 20% dos casos. Ou seja, esse tipo de abordagem não é efetivo, então por isso a importância do rastreamento populacional. Então eu não estou oferecendo somente para uma população de alto risco, eu estou oferecendo para toda a população de gestantes. Existe uma mudança, então essa mudança aconteceu a partir do relato que o aumento da translucência nucal no primeiro trimestre é associado ao maior risco para a síndrome de Down, então aconteceu uma mudança do rastreamento de segundo trimestre que a gente realizava por bioquímica antes do ultrassom morfológico para o primeiro trimestre e também com a incorporação como vocês vão ver do teste combinado e também do NIPT. Sem dúvida o pai da grande maioria das coisas que a gente vai falar é o professor Kipros Incolaites O professor Kipros infelizmente ele se encontra adoentado numa situação grave em hospital hoje e todos nós estamos torcendo pela sua recuperação mas sem dúvida ele é o pai da medicina materno-fetal que a gente utiliza hoje e ele apregou justamente isso que é a inversão da pirâmide do pré-natal em que nós vamos usar ultrassom-chave que toda gestante realiza tanto o ultrassom morfológico de primeiro trimestre como o ultrassom morfológico de segundo trimestre e o ultrassom para avaliação do crescimento fetal no terceiro trimestre como pontos-chave do rastreamento dos principais problemas da gestação e com um grande destaque para o ultrassom do primeiro trimestre no rastreamento de aneuploidias. E quais são os marcadores que eu vou utilizar nessa época? Então entre 11 semanas de gestação até 13 semanas mais 6 dias. Todo feto nessa idade ele possui essa área de líquido na região da nuca que é a translucência nucal e também a placenta produz duas proteínas que elas são anormalmente representadas no caso de aneuploidias que é o beta-HCG e também o pap-A. Essas outras proteínas do fígado fetal eventualmente placentárias elas eram utilizadas no rastreamento bioquímico de segundo trimestre que hoje em dia ele foi praticamente abandonado porque a sua taxa de detecção não era muito eficiente além do que é um exame mais tardio. Bom a partir do trabalho original do professor Nicolai de 1992 foi demonstrado muito claramente e esses pontos vermelhos que vocês veem no gráfico da esquerda são todos fetos com síndrome de Down a maioria dos fetos com síndrome de Down eles têm a translucência nucal aumentada em relação à idade gestacional de outros fetos que não são portadores da síndrome de Down então a síndrome de Down é o principal marcador desculpa a translucência nucal é o principal marcador de síndrome de Down mas também o espessamento da translucência nucal é o marcador da tristomia do 18 do 13 e da síndrome de Turner a gente tem que lembrar que como todo teste de rastreamento uma porcentagem de fetos euploides eventualmente pode ter a translucência nucal aumentada e ao contrário uma porcentagem de fetos aneuploides eles podem ter a translucência nucal normal por isso a gente pode realizar testes adicionais como eu vou mostrar para vocês que são a bioquímica e também marcadores ultrassonográficos adicionais bom então a partir da década de 90 está muito bem estabelecido a medida da translucência nucal no primeiro trimestre como marcador importante de síndrome de Down só que a sua técnica é extremamente importante infelizmente isso é operador dependente a gente pode ter muitos problemas em termos de taxa de detecção das aneuplodias se a translucência nucal não for medida corretamente então essa técnica e também a acreditação dos profissionais que realizam esse tipo de exame é extremamente importante por quê? porque a gente vê todo dia na nossa prática diária a realização de medidas que não estão de acordo com a técnica correta e isso compromete extremamente o rastreamento eu tenho uma coleção de imagens mal medidas uma delas eu acabei de receber do professor Evaldo mas olha só olha só esse corte comparado ao corte padrão para a medida da translucência nucal que eu tenho que ver ocupando dois terços da tela a cabeça e tórax fetal numa posição sagital neutra com a visualização perfeita da translucência nucal então existem marcadores bem específicos para isso com essa imagem ou seja essa medida não representa absolutamente nada essa medida muito menos e essa medida que o professor Evaldo me mandou essa semana ele está medindo uma parte da região posterior do feto ou seja se isso é utilizado no meu cálculo de risco com certeza o meu risco vai ser de forma inadequada então vocês obstetras clínicos tem que prestar muita atenção de enviar seus pacientes para realmente pessoas profissionais de ultrassonografia que são habilitados a realizar esse exame de maneira correta um outro marcador adicional é a presença ou a ausência do osso nasal e também como marcador ultrassonográfico existe o exame mal realizado por exemplo aqui o colega mediu alguma coisa que não é o osso nasal e aqui um ultrassom de segundo trimestre que é importante também a visualização e a medida do comprimento do osso nasal uma técnica completamente inadequada então esse tipo de exame tem que ser desconsiderado ele não é na verdade um marcador eficiente para o cálculo do risco de aneoploidites e aí entra a importância da bioquímica o Brasil infelizmente às vezes é um pouco difícil de entender porque que a bioquímica não foi completamente incorporada no nosso país os grandes centros de medicina fetal nas grandes capitais eles incorporam a bioquímica como parte do rastreamento porque a bioquímica é um operador independente ou seja ela pode auxiliar bastante o ultrassom e melhor a taxa de detecção das aneoploidias maiores o que que acontece na síndrome de Down o beta-HCG ele é aumentado e o pap-A ele é diminuído nas trissomias do 13 e do 18 tanto o beta-HCG como o pap-A são diminuídos e junto com a idade da paciente com comprimento cabeça nádegas e a informação da bioquímica isso é colocado num software para o cálculo do risco que vocês recebem no laudo do exame ultrassonográfico se a taxa de detecção é somente utilizando uma idade materna avançada em torno de 20 a 30% isso aumenta para cerca de 80% quando eu realizo a incorporação de uma translucência nucal bem medida e ela sobe para 90% de taxa de detecção do síndrome digital quando eu amplio esse exame com a fração livre do beta-HCG e o pap-A guardem esse número esse número é importante quando a gente comparar com o NIPT uma taxa de falso positivo de 5% ou seja a taxa de detecção do rastreamento combinado de primeiro trimestre ela é de 90% para centro medidal com 5% de falso positivo esse é o relatório que a gente realiza em Melbourne existe um serviço de genética importante que realiza a maioria dos estudos então as clínicas de ultrassom fornecem as medidas do comprimento cabeça-nárdena informação clínica da paciente da translucência no cal o laboratório mede dose do beta-HCG e pap-A e realiza o cálculo de risco então o risco combinado o risco dessa paciente individual para síndrome de Down é 1 para 2.760 e para a trissomia do 18 do 13 é 1 para 87.400 ou seja uma paciente com baixo risco de aneuploidias maiores esse ponto de corte ele varia de país para país na Austrália nós éramos muito conservadores espero que isso tenha mudado nos dois últimos anos a gente utilizava ainda como alto risco um risco maior do que 1 para 300 na Inglaterra o ponto de corte é um risco de 1 para 100 e que é efetivo em termos de diagnóstico populacional então se a paciente tem um risco maior do que 1 para 100 tanto para a trissomia do 21, do 18 ou do 13 ela é considerada de alto risco para essas aneuploidias maiores e aí sim é recomendada a realização do exame invasivo a biópsia de vilucorial ou a miocentese para confirmação diagnóstica e essa sem dúvida é uma história de sucesso essa publicação é de 2016 mas com mais de 100 mil casos de rastreamento combinado de primeiro trimestre realizados pela Fetalmedes Foundation e vocês veem que a taxa de detecção para Down de 92% trissomia do 18 96 trissomia do 13 93 síndrome de Turner 98 triploidia 97 com 5% de falso positivo e há neoploidias atípicas que também podem cursar com alterações da translucência no cal e dos marcadores bioquímicos a taxa de detecção é por volta de 46% só lembrando que esse teste não foi desenhado para neoploidias atípicas ou seja sem dúvida é o rastreamento mais utilizado no mundo e esses números eles são comparáveis a todos os serviços do mundo que fazem isso de uma forma bem feita o que que nós fizemos mais no Brasil talvez pela dificuldade de realizar bioquímica de uma maneira importante em todas as cidades do Brasil nós incorporamos marcadores ultrassonográficos adicionais para a detecção da síndrome de Down a maioria dos fetos com síndrome de Down ele não tem o osso nasal presente na mesma época entre 11 semanas e 13 semanas mais 6 dias se eu fizer um Doppler da válvula tricúspide os fetos com síndrome de Down ele tem recoligidação tricúspide na maioria das vezes e se eu realizar um Doppler do ducto venoso na mesma época a maioria dos fetos com síndrome de Down vai ter diástole a onda A do ducto venoso ela vai ser zero ou vai ser reversa se eu combinar esses marcadores com a idade materna e a transversência no cal minha taxa de detecção de síndrome de Down ela vai para mais ou menos de 80 para 90% com uma queda no falso positivo de 5% para em torno de 3% se eu ainda tiver bioquímica incorporada a isso a taxa de detecção ela sobe para 96% com falso positivo de 2% qual é o problema de tudo isso? todos esses marcadores são extremamente operadores dependentes se nós temos problema com a medida da translucência com a medida da translucência no cal que é uma coisa descrita desde a década de 90 com certeza nós vamos ter mais problemas com a incorporação desses marcadores adicionais um problema ainda maior infelizmente a gente vê acontecer muito isso nos dias de hoje é a ultrassonografista descrever a medida da translucência no cal dizer se o osso nasal é presente ou não se existe ou não regurgitação tricúspide se o dobro do ducto venoso é normal ou não mas não realizar o cálculo de risco eu como obstetra se eu receber um laudo somente com essas informações eu não sei qual é o risco dessa paciente não tem como eu calcular o risco dessa paciente então o ultrassonografista ele deve utilizar um software de cálculo de risco esse aqui é o software da Fetal Medicine Foundation que existe uma licença para isso basicamente ele é muito simples eu faço um curso online eu submeto três imagens eu sou acreditado e todo ano eu remeto a medida da translucência local das minhas pacientes para Londres para ver como é que está a minha distribuição e eu tenho essa acreditação então eu coloco todas essas informações ultrassonográficas e ou bioquímicas no meu software e o software vai fazer o cálculo ajustado de risco no caso dessa paciente por exemplo ela tinha um risco pela idade materna baixo para a síndrome de Down é um risco menor do que 1 para 100 mas com os marcadores ultrassonográficos é uma paciente na verdade de alto risco para a síndrome de Down risco 1 para 48 e essa paciente eu recomendo exame invasivo diagnóstico tanto por biópsia de vilucorial como por amniocentese isso é fundamental se os seus ultrassonografistas não estão provendo para vocês o cálculo de risco dessa forma o meu conselho mude de ultrassonografista então isso é fundamental é básico no exame de ultrasson morfológico de primeiro trimestre agora a pergunta e essa pergunta é importante quando que a transucência no cálculo é aumentada a transucência no cálculo tem uma distribuição normal de acordo com a idade gestacional com comprimento cabeça anádega mas ela é considerada aumentada quando a sua medida é maior ou igual a 3,5 milímetros por causa disso vocês veem que o risco de aneuploidia ela aumenta exponencialmente acima dessa medida de 3,5 assim como o risco de morte e a presença de malformações estruturais maiores então um feto que tem uma transucência no cálculo medindo igual ou mais que 3,5 milímetros eu já paro por aí eu não preciso fazer cálculo de risco essa paciente é automaticamente alto risco para aneuploidia e que eu tenho que oferecer para essa paciente exame invasivo ah eu posso oferecer NIPT para essa paciente não por quê? porque o risco dela não é só para a síndrome de Down para a trissomia do 18 ou para o 13 o risco dela aumenta substancialmente para aneuploidias atípicas que o NIPT pode não detectar então essa paciente automaticamente ela tem que ser oferecido exame invasivo porque ela é de alto risco e claro que a paciente pode aceitar ou pode negar a realização desse exame depois de aconselhamento bom esse aqui é um estudo no estado de Vitória que Melbourne é a capital vocês veem que a partir de 2000 o teste combinado com bioquímica foi incorporado na rotina e em azul escuro e azul claro são os testes que vão sendo realizados ao longo do tempo e em 2013 80% da população de gestantes do estado de Vitória realizava o rastreamento combinado de primeiro trimestre em 2013 o NIPT ele foi ele iniciou em Melbourne eu tive o prazer de fazer parte do grupo que trouxe o NIPT para Melbourne e a partir daqui algumas pacientes realizavam o rastreamento combinado e algumas pacientes já realizavam o NIPT como eu vou mostrar para vocês bom depois dessa história de sucesso aconteceu uma grande evolução que é a utilização de exames moleculares na tentativa do rastreamento de aneuploidias na tentativa da melhora da taxa de detecção para isso qual que é o nosso sonho esse é o sonho do especialista em medicina fetal que a gente consiga detectar na circulação materna no sangue periférico materno células fetais e que eu possa ao invés de fazer rastreamento eu posso utilizar essas células fetais para fazer diagnóstico então isso talvez seja o futuro em que os exames invasivos vão desaparecer mas isso não é a realidade no momento porque existe uma grande dificuldade no isolamento de células fetais no sangue materno mas o que é possível fazer no momento e isso foi uma grande evolução é a detecção de DNA fetal DNA secretado pela placenta ou seja por tecido fetal na circulação materna isso é graças a esse professor o nome dele é Denis Loh ele é da Chinese University of Hong Kong em 1997 ele descreveu pela primeira vez que toda gestante possui cerca de 10% do DNA livre circulante de origem fetal todos nós homens ou mulheres nós temos DNA livre no nosso sangue isso está sendo bastante utilizado para pesquisas de câncer por exemplo isso vai ser o presente e o futuro das pesquisas de câncer mas quando uma mulher está grávida cerca de 10% pelo menos 10% do DNA livre circulante ele vem da placenta a partir de 10 semanas de gestação e uma série de instituições públicas e privadas ao redor do mundo tentaram utilizar esse conhecimento para a realização de um teste pré-natal não invasivo e no final de 2011 uma empresa americana iniciou pela primeira vez o teste pré-natal não invasivo ou NIPT ele se tornou comum no mundo a partir de 2012 na Austrália nós iniciamos no começo de 2013 e eu acredito que no Brasil ele tenha entrado no final de 2013 início de 2014 bom desde o final de 2011 até o dia de hoje aconteceu uma evolução dramática nos testes que podem ser oferecidos e hoje com diferentes provedores então ele começou no final de 2011 como teste de rastreamento para a síndrome de Down logo foi incorporado trissomia do 18 do 13 e os cromossomos sexuais fetais impossível ser realizado em gestações gemelares até que em 2013 alguns laboratórios começaram a reportar microdeleções e alterações em outros cromossomos que não as aneuplodias mais frequentes e o aumento do número de microdeleções até a gente chegar em 2015 com alguns laboratórios podendo realizar a avaliação do genoma completo mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso sobre as vantagens e eventuais desvantagens da realização desses testes mais estendidos em termos de taxa de detecção a taxa de detecção para as aneuplodias maiores do NIPT ela é fantástica lembra que o teste combinado com bioquímica para Down era 90% com 5% de falso positivo o NIPT nos dá para a síndrome de Down mais do que 99% 98% 99% para a trisomida do 18% do 13% é uma taxa de detecção de cerca de 95% 96% para a síndrome de Turner mas mais dramático que essa alta taxa de detecção é a taxa de falso positivo que o teste combinado em boas mãos nos dá 5% vocês veem que o NIPT somado somando essas aneuplodias maiores nos dá um falso positivo que é em torno de 0,1% ou seja é um teste com muito muito menos falso positivos quando ele surgiu a recomendação internacional para o seu uso em gestações de alto risco isso mudou com esse estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine em 2015 que comparou num teste cabeça a cabeça um tipo de teste por NIPT que é o Harmony com o teste pré-natal o rastreamento combinado de primeiro trimestre numa população de baixo risco uma população geral e o que esse estudo mostrou? Que a taxa de detecção de síndrome de Down por NIPT era de 100% comparado a 79% do rastreamento combinado o falso positivo com NIPT foi de 0,06 comparado a 5,4% do rastreamento combinado e mais dramático é o valor preditivo positivo o que é o valor preditivo positivo? São os verdadeiros positivos o meu teste falou que aquele feto é de alto risco para síndrome de Down eu realizei exame invasivo e realmente esse feto é portador de síndrome de Down se eu realizar o rastreamento combinado isso acontece somente por volta de 3 a 5% das gestações já o NIPT tem um valor preditivo positivo verdadeiros positivos mesmo em gestação de baixo risco em por volta de 80% das gestações ou seja é um teste extremamente superior e nós decidimos testar esse é um grupo grande de pesquisadores de Melbourne qual que é o desempenho desses testes tanto do rastreamento combinado como do NIPT na população geral do estado de Vitória e a gente fez esse estudo entre 2015 e 2016 uma amostra grande de pacientes 45 mil pacientes de rastreamento combinado mais de 12 mil pacientes que realizaram NIPT e isso nas várias clínicas espalhadas pela cidade de Melbourne e pelo estado de Vitória vocês vão ver que a taxa de detecção das aneoploidias maiores é de cerca de 90% com teste combinado com cerca de 3% de falso positivo e o NIPT para as mesmas aneoploidias maiores nos deu uma taxa de detecção de 100% com menos de 0,1% de falso positivo ou seja no mundo real não interessa quem está fazendo o teste mas pessoas treinadas para isso na Austrália a acreditação é obrigatória para a realização do exame de ultrassom então em mãos treinadas o NIPT se mostrou bastante superior ao rastreamento combinado de primeiro trimestre qual é o problema? o problema é que ele tem um preço a maioria dos países do mundo não oferece gratuitamente esse teste para a sua população na Inglaterra por exemplo em vários países da Europa o teste de rastreamento combinado ele é gratuito para a população mas o NIPT na maioria das vezes ele não é subsidiado pelos sistemas públicos de saúde ou seja o teste melhor ele ainda tem um custo e esse é o caso obviamente do Brasil qual é a nossa experiência na Austrália e como eu mencionei para vocês eu tive a felicidade de ser o pioneiro do NIPT em Vitória então nós reportamos a nossa primeira experiência com 1.800 casos na época a gente mandava essas amostras da Austrália para os Estados Unidos um voo longo e vocês veem que a performance do teste ele era exatamente igual ao relatado na literatura então mesmo mandando essas amostras da Austrália para os Estados Unidos com esse tempo de permanência das amostras em avião em alfândega etc o teste se mostrou bastante efetivo e aí a partir de 2014 2015 uma série de laboratórios locais em parceria na maioria das vezes com as instituições americanas começaram a oferecer o NIPT em território australiano eu tive o prazer de desenvolver no meu serviço que é a Monash IVF esse teste que se chama NEST que é o nosso NIPT e vocês veem que a performance dos diferentes laboratórios se mostrou muito semelhante aos estudos internacionais mas existem algumas características do NIPT que é muito importante o clínico saber e a primeira delas é a fração fetal o que é a fração fetal? a fração fetal é a porcentagem de DNA fetal presente na circulação materna aí começam alguns problemas com o NIPT por quê? porque primeiro não existe padronização desse teste os diferentes laboratórios usam técnicas diferentes para dosar a fração fetal ou seja diferentes laboratórios não tem fração fetal comparável mas depois do que eu vou mostrar para vocês vocês vão ver a importância da fração fetal dois obstetras de Boston decidiram enganar os laboratórios que realizavam o NIPT nos Estados Unidos no ano de 2015 eles pegaram duas mulheres não gestantes coletaram sangue dessas mulheres e enviaram para cinco laboratórios americanos só que eles não disseram que essas pacientes não estavam grávidas dois laboratórios eles mediam a fração fetal e o que que eles disseram? olha não existe fração fetal suficiente nessa amostra para eu dar um diagnóstico então o teste falhou só que três laboratórios que não mediam a fração fetal eles disseram ok esse teste ele é normal de um feto feminino o que que eles fizeram? eles simplesmente analisaram DNA materno então se vocês perguntarem para mim Fabrício qual é o melhor laboratório? eu falei existem eu vou dizer existem uma série de bons laboratórios mas eles tem que dosar fração fetal então eu só envio as minhas amostras para os provedores de NIPT que dosam a fração fetal por causa disso e por causa disso todas as sociedades internacionais da especialidade eles recomendam a dosagem de fração fetal nesse teste além disso vocês veem aqui que quanto mais são do síndrome de Down então a fração fetal é extremamente importante inclusive para a performance do teste então isso é extremamente importante vocês saberem da importância da fração fetal não caiam na conversa que o meu teste não falha o teste que não falha é porque algumas vezes não está na verdade avaliando DNA fetal no seu teste porque por razões de fração fetal muito baixa ou por questões de controle de qualidade o NIPT ele falha e ele pode falhar até em cerca de 3% dos casos de acordo com os diferentes provedores mas qual é a performance na prática clínica sensibilidade de um teste e valor preditivo positivo ou seja os verdadeiros positivos e por isso que o NIPT ele não é um teste diagnóstico ele é um teste de rastreamento e mais uma vez nós usamos a nossa nossa amostra e publicamos em 2016 pacientes reais que batiam na nossa clínica e realizavam NIPT vocês podem ver que o valor preditivo positivo os verdadeiros positivos o teste dizia olha esse feto ele tem síndrome de Down eu realizava o exame invasivo e realmente esse feto tinha síndrome de Down para a tristomia do 21 isso aconteceu em 91% dos casos fantástico maior do que a maioria da literatura que mostra em cerca de 80% dos casos de uma população geral só que para a tristomia do 18 opa já caiu para 58% isso quer dizer que 42% desses fetos que o teste disse olha esse feto tem tristomia do 18 eu realizei exame invasivo na verdade esse feto era normal tristomia do 13 metade metade dos fetos eram normais e síndrome de Turner pior ainda o valor preditivo positivo era de 25% ou seja se o teste me dizia olha esse feto tem síndrome de Turner eu fazia o exame invasivo somente 25% deles realmente tiveram síndrome de Turner então é obrigatório a confirmação diagnóstica por exame invasivo e isso deve fazer parte do aconselhamento das pacientes a neoploidias dos cromossomos sexuais aí é um outro problema por quê? porque existe uma variação fenotípica muito grande pós-natal dessas neoploidias existe a possibilidade de mosaico fetal mosaico placentário e o teste pode vir positivo porque a mãe é um mosaico isso acontece por exemplo com síndrome de Turner a mãe é um mosaico para Turner em baixo grau ela consegue engravidar por causa disso e o teste vai me dizer que o feto tem síndrome de Turner mas na verdade é a mãe então eu tenho algumas complicações com cromossomos sexuais e nós também publicamos com a nossa experiência numa casuística bem grande o valor preditivo positivo do NIPT para cromossomos sexuais vocês veem que para para síndrome de Turner para monossomia do X o valor preditivo positivo foi de 20% nesses casos para triple X 33% XXY 50% e o raro XY foi de 100% mas com um número muito pequeno de casos então eu tenho que ter muito cuidado quando eu tenho um alto risco de cromossomos sexuais e depois de orientação dessas pacientes a maioria delas por esse fenótipo bastante variável e a maioria das vezes moderado elas decidiam não realizar teste pré-natal invasivo elas acabavam fazendo cariótipo depois do do nascimento algumas situações clínicas que eu tenho certeza que vocês vão se perguntar e a gente tem uma amostra muito grande com isso nós publicamos em 2018 comparando o NIPT em pacientes com gravidez espontânea e quase mil casos de FIV de reprodução assistida e nós notamos que em pacientes com FIV a fração fetal é um pouco mais baixa do que no caso de gravidez espontâneas e o que que isso nos traz? Isso aumenta olha comparado a gravidez espontânea com pacientes que realizaram FIV aumenta o falso positivo do teste ou seja são pacientes mais velhas com uma gravidez extremamente planejada e desejada que o meu NIPT ele pode ter um número maior de falsos positivos então eu tenho que ter muito cuidado no aconselhamento dessas pacientes quando elas vêm com teste positivo e também na adequação de um exame invasivo para essas pacientes com essas gestações tão preciosas gestação gemelar mais uma vez o grupo do professor Kipros publicou um grande estudo em 2019 comparando o estudo dele com vários estudos publicados na literatura no caso de gestações monocoriônicas a taxa de detecção das aneuploidias maiores ela é a mesma do que gestação simples nas gestações dicoriônicas ela é muito semelhante a taxa de detecção para síndrome de Down era de 98% comparada a 99% em gestações únicas mas esse estudo disse pelo número pequeno de fetos de gestações gemelares com a trissomia do 18 e do 13 é impossível nesse momento se ter uma ideia da performance do teste mas em geral ele deve funcionar com uma performance semelhante do que em gestações simples a testagem de microdeleções alguns provedores eles fazem isso e tem uma lógica bastante interessante aqui é só usando o exemplo de um provedor você sabe que síndrome de Down aumenta o risco com o avançar da idade as microdeleções como um grupo eles são independentes da idade materna e a prevalência é de cerca de 1 para 100 síndrome de Down é a alteração cromossômica mais frequente uma outra alteração cromossômica é uma microdeleção que é a síndrome de George então ela é a segunda mais frequente então existe uma importância de ter testes para microdeleções sem dúvida só que a gente tem que tomar cuidado no aconselhamento das pacientes isso não é por causa do provedor na verdade o provedor ele consegue detectar e aqui usando um exemplo de uma microdeleção que é bem rara que é a deleção 1p36 ela acontece mais ou menos em 1 a 10 mil gestações a acurácia do teste em geral ela é boa ela pode chegar a 97% ou seja o laboratório consegue detectar isso bem com uma taxa de falso positivo de 0,7% mas qual é o problema e esse é o problema em termos de aconselhamento se eu fizer esse teste para 10 mil pacientes com essa prevalência eu vou ter somente um caso de microdeleção que eventualmente o meu teste com 97% de taxa de detecção eventualmente ele vai detectar mas eu vou ter 70 casos de falso positivo ou seja isso coloca o meu valor preditivo positivo muito baixo por volta de 1,4% tem problema quanto a isso? na verdade não se a paciente está ciente por isso o que vai acontecer? eu vou ter que oferecer exame invasivo para 71 pacientes que tiveram o teste de alto risco para poder eventualmente detectar um caso dessa microdeleção se vocês pedirem a minha opinião pessoal eu acho que no dia de hoje uma microdeleção importante de ser pesquisada por sua frequência e por o teste ser um bom teste é a síndrome de D. George que algumas vezes quando não existe a presença de malformação cardíaca detectável por outra ação eu posso passar esse tipo de diagnóstico e isso não é um problema do laboratório porque o valor preditivo positivo ele depende da prevalência da doença na população então uma síndrome genética rara por melhor que seja o meu teste o meu teste pode ter 100% de taxa de detecção o valor preditivo positivo vai ser baixo porque ele leva em consideração a prevalência da doença na população sem dúvida eu posso usar esse tipo de teste mas eu tenho que ter conhecimento e também eu tenho que transmitir esse aconselhamento para as minhas pacientes e claro que cada marcador que eu colocar no meu painel eu vou acabar aumentando a minha taxa de falso positivo isso é inerente a qualquer teste de rastreamento mas quando eu falo em genoma completo aí eu já vejo grandes problemas com a tecnologia atual existem pouquíssimos estudos um deles veio lá de Melbourne em parceria com um dos grandes laboratórios com a professora Diana Bianchi esse estudo começa com um grande problema quase 90 mil amostras mas eles tiveram resultados clínicos nos Estados Unidos em somente 5 pacientes e resultados clínicos ou seja o follow up desses pacientes na Austrália em 57 pacientes ou seja uma perda gigantesca da amostra e o que que é a realização de genoma completo eu avaliar todo o genoma do feto me traz ah eu posso fazer o diagnóstico de aborto eu não preciso de NIPT para fazer o diagnóstico de aborto eu faço a ultrassom ah eu sei se tem um risco aumentado de restrição do crescimento fetal ou de morte fetal eu não preciso de NIPT para nenhum dos dois o que que esse teste mostrou nessa casuística de 60 pacientes com seguimento completo que ele me mostrou 7 diagnósticos que o NIPT convencional não me daria ou seja nesse momento eu vou ter um número extremamente grande de falsos positivos por um benefício muito pequeno então nesse momento eu falo para vocês que a gente deve ter muita muita cautela em oferecer esse teste de genoma completo ainda mais que a incidência desse tipo de alteração a neoploidia atípica a nível gênico é de 0,1% na população geral eu posso usar meu teste de rastreamento combinado para isso e se a bioquímica eu tiver um PAP-A ou um beta-HCG menor que 0,2 múltiplos da mediana aí sim esse feto é de alto risco de aneoploidia aneoploidia atípica e aí eu vou oferecer um exame invasivo para isso meu resultado falha em 3% cerca de 3% dos casos quando ele falha eu tenho 6,5% de aneoploidia comparado a 0,2% da população em geral então é importante o aconselhamento desses pacientes nós oferecemos exame invasivo quando o teste falha duas vezes por causa desse risco aumentado de aneoploidia índice de massa corporal alto nós publicamos isso numa revista de alto impacto existia uma tendência de se postergar a coleta do sangue para pacientes com índice de massa corporal alto e nós mostramos utilizando dois provedores duas plataformas que a fração fetal na verdade ela não aumenta nessas pacientes então não adianta eu postergar o teste se o meu teste falha eu vou ter que fazer um rastreamento combinado para esse tipo de paciente teste invasivo as pacientes tem medo disso principalmente no Brasil ele é simples nós profissionais de medicina fetal fizemos isso todo dia a taxa de abortamento pelo teste por amniocentese é de 0,1% biópsia de vilucorial uma taxa de perda gestacional de 0,2% em gestações únicas nós não sabíamos qual é essa taxa em gestação em gemelar a meta-análise acabou de ser publicada essa taxa de perda gestacional em gemelar não é maior do que pacientes que não fizeram teste o risco é de 2,4% com amniocentese 2% com biópsia de vilucorial e sem dúvida eu tenho técnicas de diagnóstico pré-natal mais avançadas que o carótipo convencional de banda G e o que a gente realiza hoje de rotina quando eu faço um exame invasivo é o carótipo molecular é o microarray em algumas situações especiais e se a paciente pode basicamente pagar por esse teste que é um teste ainda caro ele pode ser realizado no whole exome sequence que aumenta a taxa de diagnóstico se esse feto tiver uma malformação maior nunca esqueçam da importância do ultrassom ultrassom de primeiro trimestre bem feito ele detecta 66% das malformações maiores se existe uma malformação maior no ultrassom de primeiro trimestre eu não vou fazer rastreamento combinado eu não vou fazer NIPT eu vou oferecer exame invasivo para essa paciente ultrassom de segundo trimestre morfológico extremamente importante a taxa de detecção de malformações é por volta de 90% e se eu vejo uma malformação maior eu também vou indicar exame invasivo para esses pacientes não esqueçam que esse também é o período de se realizar o rastreamento para a pré-eclâmpsia e a gente pode utilizar se eu não dispuser do PLGF se eu tiver o PAP-A do rastreamento combinado eu posso utilizar isso vai me dar uma taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia pretermo muito maior do que a história mas isso seria uma outra uma outra aula eu imagino que vocês já tenham tido ou eventualmente vão ter uma aula de rastreamento de pré-eclâmpsia que é uma coisa que tem surgido muito forte internacionalmente bom basicamente é essencial concluindo a minha apresentação o oferecimento dos exames de rastreamento para neoploidias no primeiro trimestre então por isso a importância do clínico do obstetra clínico ter conhecimento sobre isso a tecnologia de NIPT ela é fantástica mas eu não recomendo nesse momento a realização de NIPT de genoma completo para alterações cromossômicas raras micro deleições é possível o seu oferecimento mas eu tenho que ter um conhecimento para o aconselhamento dessas pacientes e mais uma vez eu nunca posso esquecer do ultrassom o nosso modelo lá na Austrália era o seguinte a gente recomendava o paciente vir entre 10 e 11 semanas a gente realizava um ultrassom para viabilidade fetal se a paciente decidisse fazer NIPT nós colhíamos o sangue para NIPT a gente chamava de NIPT Plus porque eu também colhia bioquímica para essa paciente incluindo o PLGF se o NIPT falhava eu tinha bioquímica para o cálculo combinado e o PLGF para o rastreamento de pré-eclampsia ou a paciente vinha para um teste combinado de primeiro trimestre que a gente acrescentava o PLGF para rastreamento de pré-eclampsia o paciente retorna com 12, 13 semanas de gestação é realizado o transformor morfológico de primeiro trimestre a medida da translucência no cal se avalia fatores maternos pressão arterial média do perdi artérias uterinas para o cálculo não só de aneuploidia como de pré-eclampsia e a paciente retornava para o obstetra clínico com 13 semanas com esses cálculos realizados a paciente já aconselhada sobre os riscos para a decisão do obstetra clínico Bom, era basicamente isso e eu estou à disposição de vocês Muito obrigado Obrigado Fabrício excelente atualização no rastreamento do meio trimestre eu já posso convocar vocês a fazer as perguntas aqui no Q&A para que a gente possa passar para o professor Fabrício Fabrício colocou muito bem e pontuou os principais pilares do rastreamento do primeiro trimestre utilizando especificamente os parâmetros ultrassonográficos a importância da bioquímica e mais recentemente os testes que trouxeram sensibilidade maior para o rastreamento principalmente o DNA e pontuou também alguns problemas importantes que a gente tem principalmente levando em consideração a realidade do Brasil como eu falei no início esse momento da gestação ele trouxe uma complexidade muito grande a avaliação ultrassonográfica e isso envolve um treinamento específico e uma acreditação do profissional que é capaz de realizar eu acho que a gente está ficando mais velho mais ranzinza e há muito tempo que a gente vem denunciando essas coleções de transistência local que a gente tem mostrado nos congressos vida fora e eu acho que está na hora de se tomar a providência eu acho que está na hora da gente ter alguma entidade ou as entidades se unirem FEBRASGO Sociedade Brasileira de Ultrassom Colégio Brasileira de Radiologia para tentar normatizar e acreditar os profissionais aptos a realizar esses exames isso a partir de uma campanha populacional para que se possa entender a importância em relação à execução dessa avaliação com clareza que ela merece e com a destreza que o profissional de ultrassonografia ele com treinamento consegue porque essas imagens que você mostrou Fabrício elas são muito claras para mim isso é imperícia imperícia que gera uma série de outras situações que é negligência e do outro lado tem uma paciente que muitas vezes não está nem entendendo o que está acontecendo ela fez o exame e ela acha que o profissional ela fez a coisa correta e está apto para fazer esse tipo de situação então essa é uma coisa que tem incomodado bastante ao longo dos anos eu acho que chegou a hora da gente tentar buscar alguma coisa mais palpável em relação a isso e outra coisa importante também é essa forma de avaliação ou seja existe um curso de formação que é gratuito que o profissional a partir desse curso recebe um programa e ele vai fazer e tirar essa história do normal normal até tanto normal até tanto se eu vou avaliar um risco eu preciso criar exatamente um cálculo estatístico para desenvolver o raciocínio clínico então essa é a base do que a gente tem em termos de rastreamento bom deixa eu te fazer uma primeira pergunta Fabrício que eu acho que talvez seja um ponto importante é que tem confundido um pouco pelo menos aqui na prática clínica nossa aqui em Brasília e a gente vê isso muito em relação ao Brasil ou seja é o papel na prática clínica do NIPT porque hoje qualquer tipo de situação Nucas com 5, 6 está se solicitando NIPT Fetos com malformações maiores está se solicitando NIPT e eu acho que tem que ser muito bem pontuado porque na maioria das vezes essas pacientes elas são oneradas duas vezes elas vão fazer o NIPT depois um procedimento invasivo e depois tem a análise genética e muitas vezes o NIPT ele dá uma falsa tranquilidade aquele resultado que vem com as trissomias um baixo risco e a gente tem uma outra série de alterações estruturais que são importantes e o teste não vai pegar acho que você poderia pontuar um pouco mais para a gente começar e eu já vou começar aqui a puxar as perguntas Sem dúvida eu concordo plenamente com você Evaldo isso acontece aqui em Ribeirão Preto também teoricamente a gente está em uma das capitais brasileiras do ultrassom e isso sem dúvida é um problema eu bato muito nessa tecla com os nossos residentes porque as pacientes por alguma razão elas têm medo de agulha no Brasil mas talvez por culpa nossa acho que a gente nós obstetras de maneira geral acho que a gente mistifica muito uma coisa extremamente simples biótese de vilucorial e aminocentese é extremamente simples com o risco de perda que eu mostrei para vocês que ele é negligenciável se eu sou um especialista em medicina fetal se eu fiz mais de 100 procedimentos a minha taxa de perda é muito baixa na verdade essa paciente que eventualmente ela perde a gestação ela vai perder pela neoploidia não pelo exame invasivo em si então é fundamental que a gente fale a mesma língua tanto o fetólogo como o obstetra clínico que translucência nucal acima de 3,5 é indicação formal de cariótipo malformação maior é indicação formal de cariótipo com risco de você ser pego em alguma eventualmente um problema legal porque se você oferece nipt para essa paciente essa paciente vai pagar um exame ainda de alto custo se esse feto ele tem uma neoploidia que não é down 18,13 o nipt ele vai vir de baixo risco e aí nasce um feto polimalformado com uma neoploidia então o profissional ele corre o risco de ter um problema legal quanto a isso então eu acho que a gente tem que simplificar o oferecimento de exames invasivos quando necessários eles são extremamente simples Perfeito Fabrício deixa eu passar aqui para as perguntas que a gente já está há mais de uma hora aqui tem uma pergunta do Nielson a primeira pergunta ele pergunta qual é o melhor período para realizar o nipt ele não é obstetra o que a gente faz no exterior é um pouco diferente do que eventualmente a gente faz no Brasil por quê? porque no exterior é possível interromper a gestação no caso de aneuploidias certo? e a maioria das pacientes interrompem não vale a pena a gente entrar no mérito da parte filosófica ou religiosa da coisa mas a gente tem que obedecer as leis do Brasil em que não é possível a paciente interromper a gravidez no caso de aneuploidia então lá a gente coletava esse exame entre 10 e 11 semanas porque a paciente retorna para mim com 12 ou 13 semanas já com o nipt na mão e no momento do ultrassom morfológico de primeiro trimestre e essa é uma diferença do exterior para o Brasil eu acho que a gente tem que entrar mais em acordo com o nosso obstetra a gente conversar mais na verdade nós temos que ser parceiros o médico que realiza o ultrassom ele é um médico com conhecimento naquela área então o que que acontecia no meu serviço no exterior e eu faço isso no meu serviço aqui a paciente colhe o nipt entre 10 e 11 semanas ela chega para mim de novo entre 12 e 13 com o nipt na mão se ela é de alto risco eu sou especialista em medicina fetal eu aconselho essa paciente se ela quer fazer exame invasivo eu faço exame invasivo e aí eu vou ligar para o colega olha a paciente a dona Maria era um alto risco para down no nipt eu realizei biópsia de vilucoreal o resultado vai chegar aí para você os obstetras adoravam isso às vezes aqui a gente tem um problema de quem é o dono da paciente na verdade ninguém é o dono da paciente nós queremos a mesma coisa que é o melhor resultado para a paciente então eu realizo por volta de 10 a 11 semanas mas ele pode ser feito em qualquer idade gestacional a partir de 10 semanas então se eu quiser realizar um nipt mesmo mais tardio tecnicamente ele pode ser realizado perfeito bom esse mesmo colega ele traz uma situação clínica uma paciente de 43 anos com uma translucência no caldo de 1 milímetro osso presente osso nasal o ducto venoso com ondas anterógradas e tricusto normal risco corrigido com esses dados nessa paciente em 1 para 957 ele pergunta o seguinte se somente devido à idade materna seria interessante um nipt ou nada a fazer bom você tem que confiar no rastreamento que você está fazendo esse rastreamento que detecta 90% dos casos se bem feito pelo menos 90% dos casos de Down eu não ofereceria nenhum exame adicional para essa paciente mas eu aconselharia essa paciente que a gente perde cerca de 10% dos casos de Down se essa paciente está feliz com essa margem de perda de diagnóstico ou se essa paciente ela quer um diagnóstico mais acurado e aí no caso essa paciente seria oferecido nipt perfeito tem outra pergunta aqui é o seguinte Fabrício o cálculo de risco para trissomias utilizando o site da Fetal Medicina usando os parâmetros de CCN BCF e Translucência a calculadora aberta tem sensibilidade a especificidade tão menor quanto utilizado além desses o IP do ducto venoso presença ou ausência de uso nasal seria usando a calculadora fechada necessita de acreditação para acesso? A calculadora fechada então são softwares tanto o Astrea que vem da Fetal Medic Foundation ou o Astrea ou o Viewpoint que são basicamente os softwares que tem a calculadora embutida para esses softwares fechados é preciso acreditação só que a acreditação é bem simples é só você assistir o curso enviar três imagens eles vão avaliar as suas imagens está tudo ok você é acreditado por um ano se não está ok você tem a chance de submeter novas imagens mas é necessário sim é interessante lembrar Fabrício que acho que talvez seja isso que o colega estaria perguntando que para cada um desses parâmetros para cada um desses marcadores é preciso uma acreditação específica a nuca o osso uterina tricúspide e você vai sendo reavaliado anualmente porque isso é importante porque o seu cálculo ele melhora as suas sensibilidades se você está utilizando os marcadores secundários para refinar o marcador maior que é a nuca quanto mais habilitações você tem melhor é a sua sensibilidade no cálculo de rastreamento agora para isso precisa tanto da acreditação quanto do treinamento e o envio das imagens sem dúvida bom a Roberta Petenatti nossa amiga lá do sul beijo Roberta ela pergunta Fabrício o seguinte em que situação ainda devemos solicitar o cariótico convencional e não molecular se é que existe algum eu acho que o convencional naqueles casos muito óbvios que você está pensando em síndrome de Down 18 ou 13 de transducências bem aumentadas que você está pensando realmente que vai ter uma neoploidia maior acho que nesses casos ainda dá para pedir o convencional uma transducência no cálculo aumentada isolada eu já solicitaria a Michael Ray qualquer malformação maior eu solicitaria o Michael Ray o cariótico molecular eu acho interessante Fabrício alguns laboratórios talvez por uma visão comercial bem interessante eles tem mais ou menos embutido uma sequência eles tem feito inicialmente o FISH com 21 13 18 mais os sexuais se por acaso bater para o processo por aí se não segue para o Michael Ray então é uma forma talvez de baratear um pouco mais os custos é uma das coisas que eles estão tentando dar mais expansibilidade ao diagnóstico o laboratório pode fazer isso de maneira escalonada e escalonar o custo sem dúvida é interessante bom acho que eu não tenho mais perguntas Renato quer perguntar alguma coisa não eu queria voltar assim um pouquinho nessa parte que eu sei que o Fabrício já falou mas isso causa sempre dúvida para o obstetra clínico porque boa parte das vezes o aconselhamento ele é duplo né o especialista em medicina fetal dá uma determinada orientação e o médico da paciente pode ter outra orientação então Fabrício assim aquele estilo Marília e Gabriela né uma resposta bem simples qual é uma boa indicação para o NIPT qual é uma boa indicação para o cariótipo convencional que você já falou mas só para ficar qual é uma boa indicação para o molecular e qual uma boa indicação para o exoma uma boa indicação para o NIPT eu acho que para qualquer paciente que consegue pagar pelo teste porque sem dúvida é o melhor teste para detecção de Down e das aneuploidias maiores desde que essa paciente também possa realizar um bom exame de ultrassom morfológico de primeiro trimestre então o que acontecia algumas vezes com a gente até de colegas muito próximos do hospital da universidade lá é que a paciente fazia o NIPT e daí não fazia um ultrassom morfológico de primeiro trimestre ou fazia um de má qualidade então eu acho que o NIPT hoje é na população geral para quem consegue pagar um cariótipo convencional que eu posso começar com um cariótipo rápido por FISH ou por PCR de uma transducência nucal aumentada em uma paciente com idade avançada que provavelmente esse feto vai ter síndrome de Down acho que ele é uma boa indicação para FISH PCR cariótipo convencional qualquer malformação maior eu faria um microarray vamos usar um exemplo comum uma malformação cardíaca maior eu faria um microarray e o microarray ele consegue detectar até mesmo síndrome de George que é uma síndrome comum associada com malformação cardíaca mais alguma coisa que eu esqueci exoma exoma eu acho que a sequência é interessante eu tenho uma malformação maior ou uma série de malformações maiores eu cheguei até o microarray o microarray é normal aí eu prolongaria para exoma porque isso vai me dar uma melhora diagnóstica em torno de 5% a 7% dos casos Fabrício chegou a pergunta aqui do Jefferson essa é uma pergunta que muitos obstetras talvez tenham na cabeça que aqui no Brasil como não tem a possibilidade de interrupção qual a importância que você vê nesse diagnóstico inicial eu acho extremamente importante por dois fatores vamos pensar em síndrome de Down que é mais comum 50% dos estratos com síndrome de Down tem malformação cardíaca e a gente sabe que o diagnóstico pré-natal de malformação cardíaca melhora o prognóstico perinatal então se eu tiver uma malformação cardíaca ao nascimento de surpresa eu aumento a mortalidade desse recém-nascido então esse é o número um o número dois é a aceitação da família pro diagnóstico porque acontecem todas as fases de luto igual a morte então quando eu tenho um diagnóstico anormal durante a gravidez a paciente o casal aquela família vai viver as fases de luto esse luto na maioria das vezes vai estar resolvido no momento do parto então aquela família vai estar preparada pra poder agir ou lidar melhor com esse com esse resultado adverso que está acontecendo que é completamente diferente da surpresa né tá todo mundo lá esperando um parto normal toda aquela expectativa a gente é latino né tá todo mundo esperando e filmando e de repente você tem uma surpresa de um feto sindrômico então a dor e todas as fases do luto vão acontecer de uma maneira muito aguda naquele momento então essa é a importância e sem dúvida e quando a gente pensa em questões de terapia fetal ter uma a neoploidia é uma contraindicação de terapia fetal né eventualmente um feto com espinha bífida que tem uma neoploidia eu não não vou nem pensar em realizar uma uma correção dessa dessa espinha bífida intraútero e a gente vê alguns casos no Brasil né existem casos no Brasil foi realizado cirurgia fetal e não foi realizado um cariótipo fetal e o feto nasce sindrômico e tem uma coisa fundamental que é o desejo da paciente eu acho que a paciente ela tem sempre que ser consultada da intenção dela de fazer o rastreamento ou não só um adendo rápido eu acho que apesar da gente ter essa essa legislação acho que está evoluindo em algumas circunstâncias né a gente pode falar muito aqui do exemplo de Brasília que a gente tem uma uma parte do Ministério Público que é uma defensoria de saúde frequentemente os promotores têm se reunido conosco para que possamos discutir essas situações de uma forma mais específica para eles entenderem o prognóstico dessas situações então aqui pelo menos assim alguns centros que são centros homologados pelo Ministério Público têm conseguido os liminares tanto para trissomir do 18 para trissomir do 13 né para interrupção médica da gestação quando assim é desejo da paciente de uma forma muito célere e rápida em média essa paciente a gente manda com 24 48 horas essa liminar já está na mão do paciente e para aqueles casos em que ela deseja não seguir a gestação ela tem um total respaldo legal total respaldo do serviço em relação à aquele desejo dela eu acho que sempre o desejo da paciente tem que ser respeitado ao máximo o seu papel é dar os caminhos e ela nos indicar para onde ela quer ir talvez seja o mais importante em relação a isso concordo plenamente isso tem acontecido em Ribeiro Preto também normalmente eles acabam autorizando de uma maneira mais fácil mais rápida para situações que são incompatíveis com a vida como o testamento do 18 do 13 que você mencionou a encefalia é a única situação legal mas isso tem acontecido também em várias cidades do Brasil eu acho que a gente tem que poder oferecer essa possibilidade para as pacientes e eventualmente a gente construir uma relação com o Ministério Público uma relação de parceria para poder oferecer essa possibilidade para os pacientes Perfeito Bem, Fabrício antes de te passar para a sua finalização eu queria só sinalizar aqui uma nota triste nós perdemos o professor Almir Cubanetes que era um dos notáveis ginecologistas obstetras de nossa época então fica aqui a nossa homenagem em nome de todas as federadas que eu ouso aqui representar queria também te dar os parabéns pela excelência da apresentação e pela plateia extremamente seleta que nós tivemos tivemos aí o professor Mário Palermo professor titular de obstetrícia da Universidade de Buenos Aires tivemos o professor Jorge Hammer professor Maurício Machado professor Mauade que ficou conosco até há pouco tempo professora Daniel Sodré e todos os outros que eu seguramente não vou relatar aqui que foram quase 200 na apresentação como um todo então parabéns pela excelência não seria diferente e também muito obrigado ao Evaldo pela atuação como presidente dessa webinar e a todos que nos ouviram até agora vou passar a palavra para você antes da gente encerrar essa webinar Bom Renato muito obrigado pelo convite acho que todos nós estamos muito tristes com o falecimento do professor Almir ele fez pós-graduação em Ribeirão Preto e tinha um vínculo muito grande de amizade com o nosso departamento sem dúvida uma grande perda para a obstetrícia brasileira eu quero agradecer o convite e parabenizar Renato e as federadas pela iniciativa eu acho que vocês estão tirando bom proveito dessa situação difícil que a gente vive com a pandemia que é justamente educação para o webinar e sem dúvidas tem sido muito proveitoso para todo mundo e foi um grande prazer estar com vocês Obrigado Renato Fabrício um abraço foi ótimo uma boa noite depois eu divulgarei o link para aqueles que vocês queiram repassar que não puderam nos assistir uma boa noite um abraço gente e cuidem-se e aí e aí Obrigado.